Apesar do dever de confinamento, as comemorações do 18 de janeiro de 1934, organizadas pelo Sindicato dos Trabalhadores da Indústria Vidreira, decorreram na manhã de segunda-feira na Marinha Grande. Cerca de meia centena de pessoas marcaram presença na manifestação Aumentar os Salários e Garantir os Direitos, que arrancou das imediações do cemitério municipal, onde o sindicato esteve a depor cravos vermelhos nas campos dos revoltosos rumo à Praça do Vidreiro. Em duas filas, mantendo o distanciamento social e de máscara no rosto, os manifestantes foram proferindo frases como A Luta Continua nas Empresas e na Rua e 18 de janeiro, Dia de Luta do Vidreiro, para mostrar que a luta não pode ficar confinada quando os trabalhadores têm de sair para trabalhar. Este ano, sem a presença do grupo de percussão Toca a Andar, decorreram junto ao Monumento ao Vidreiro as tradicionais intervenções sindicais. Para Itelvina Rosa, dirigente do Sindicato Vidreiro, a luta dos revoltosos do 18 de janeiro não foi em vão, salientando o exemplo de coragem que deram e como a luta em defesa dos direitos dos trabalhadores tem de continuar. Na sua opinião, a pandemia veio tornar visíveis as fragilidades laborais, lamentando que em 2020 tivessem sido os trabalhadores das empresas de trabalho temporário os primeiros a ser despedidos. Segundo Itelvina Rosa, a pandemia fez com que muitos atropelos aos direitos dos trabalhadores ocorressem nos últimos meses, garantindo que a luta é o caminho para melhores condições de trabalho. Já Isabel Camarinha, secretária-geral da CGTP, apelou ao voto dos trabalhadores nas eleições presidenciais de 24 de janeiro, lembrando que é dever do Presidente da República defender, cumprir e fazer cumprir a Constituição da República Portuguesa. A dirigente frisou a necessidade de continuar a lutar pela revogação das medidas que considerou gravosas no que diz respeito à legislação laboral e colocou o foco no aumento do salário mínimo nacional. Marcaram presença nas comemorações dos 87 anos do 18 de janeiro, entre outros, Bruno Dias, deputado do PCP na Assembleia da República, a Presidente da Junta de Freudesia da Marinha Grande, Isabel Freitas, o Presidente da Assembleia Municipal, Luís Guerra Marques, e as Vereadoras do PCP na Autarquia Marinhense, Alexandra Dengucho e Lara Lino. Teve início esta quinta-feira, dia 21 de janeiro, a vacinação contra a Covid-19 dos residentes e funcionários das estruturas residenciais para pessoas idosas existentes no Conselho da Marinha Grande. A vacinação vai decorrer em nove estruturas, localizadas na Marinha Grande e em Vieira de Leiria, abrangendo um total de 384 pessoas. A Marinha TV acompanhou a imunização dos utentes e profissionais ao serviço no Lar das Vergeiras, pertencente à Santa Casa da Misericórdia, e falou com a enfermeira Dina Pascoal sobre o processo de vacinação. Iniciámos aqui no Conselho da Marinha Grande, iniciámos a vacinação contra o Covid-19, que já iniciámos no nosso acesso Penhal Litoral na semana passada em Porto Mós. Esta semana iniciámos nos estantes conselhos, porque temos que vacinar todos os conselhos até domingo, até dia 24, as orientações que temos aqui na Marinha Grande. Vamos vacinar da população residente nas nossas herpes, nas estruturas residenciais de apoio a idosos, cerca de 384 pessoas, entre funcionários e idosos. Vamos vacinar no dia de hoje, quinta-feira, e sexta-feira, nestes dois dias, iremos vacinar então este total de população. Estamos a funcionar com várias equipas no terreno, aqui na Marinha, hoje duas equipas, amanhã uma mega equipa, para conseguirmos dar resposta a todas as instituições, e num tempo recorde, conseguirmos dar resposta a este grande desafio que nos é pedido. O acesso Penhal Litoral, dá resposta aos conselhos de Pombal, Porto Mós, Marinha Grande, Leiria e Batalha. Estes cinco conselhos, dando muitas equipas no terreno, e vamos vacinar cerca de 7 mil pessoas, agora no prazo de cinco dias. Entre terça a sábado, vamos vacinar todas as estruturas residenciais que não têm surtos ativos e nos quais nós podemos entrar. Para a enfermeira Dina Pascoal, a vacinação é a única forma de controlar a doença, e por isso deixou um apelo à população. Fica só o apelo à população, de quando a vacina for extensível, toda a população, realmente que adira em massa, porque é a nossa esperança, é a única forma de controlarmos a pandemia, e agora é importantíssimo estas medidas, nós já todos sabemos de isolamento e dos nossos comportamentos, porque mesmo com a vacinação, é importante até atingirmos a tão esperada imunidade do grupo, é importantíssimo continuarmos com os comportamentos de isolamento e de higiene e de uso de máscara, que é fundamental para nos ajudarem. A imunização está a cargo das equipas de enfermagem pertencentes ao agrupamento de centros de saúde Pinhal-Litoral, que até ao próximo domingo terá então de vacinar um total de 7 mil pessoas nos conselhos de Marinha Grande, Pombal, Porto de Mós, Batalha e Leiria. A Câmara da Marinha Grande vai destinar 100 mil euros a um fundo de emergência de apoio a famílias vulneráveis. Já está mesmo em vigor esse Fundo de Emergência Municipal de Apoio Social Impacto Covid-19 após a aprovação do respectivo regulamento pela Assembleia Municipal da Marinha Grande na sua reunião de 28 de dezembro. A medida criada pela autarquia e aprovada em reunião extraordinária do Executivo Camarário de 21 de dezembro vai permitir apoiar as famílias do Conselho de forma a minimizar o impacto da crise económica provocada pela pandemia de Covid-19, complementando os apoios económicos já existentes. De acordo com o regulamento, o Fundo de Emergência agora criado permite apoiar uma porcentagem da perda do rendimento mensal líquido das famílias, enquanto medida de apoio que permita a continuidade do pagamento de encargos gerais familiares, nomeadamente as faturas de água e de luz, assim como da renda habitacional, durante o período de vigência das medidas excepcionais a nível nacional e municipal. Segundo o Município da Marinha Grande, trata-se de uma resposta de exceção, no momento também ele excepcional, para minimização de situações de precariedade económica provocadas pela interrupção económica e de prevenção do endividamento pessoal para fazer face a responsabilidades alimentares, tais como o pagamento da renda da casa ou a manutenção do contrato de abastecimento de água, gás e eletricidade. O Fundo de Emergência tem uma dotação orçamental inicial de 100 mil euros, valor que pode ser reforçado sempre que se julgue necessário, por deliberação da Câmara Municipal, sob proposta da Presidente. Para usufruir deste apoio, os interessados devem residir no Conselho há pelo menos seis meses, ser maiores de 18 anos e encontrar-se em situação de autonomia económica e que, entre outros critérios, de forma comprovada, tenham sofrido uma redução do seu rendimento líquido igual ou superior a 25% após a declaração da pandemia. O regulamento, bem como o formulário de candidatura, estão disponíveis no site da Autarquia em www.cm-mgrande.pt Foram as notícias na Marinha TV. Nós voltaremos a qualquer momento. Atenção da Marinha TV. Atenção da Marinha TV. Atenção da Marinha TV. Atenção da Marinha TV.